E agora nós vamos falar aqui com a modelo, né, da Daniele Sawin, do ateliê, e na qual hoje ela está vestindo, né, um vestido lindíssimo do ateliê e veio acompanhada, é lógico, da proprietária, da empresária, que é a Nicole Scaliante, ela tem 15 anos, eu vou falar um pouquinho de você, tá? E depois você continua, depois ela continua. Que vontade. Nicole Scaliante, 15 anos, estudante, começou a se interessar pelo mundo, né, pelo mundo das Mises, em 2018. Gente, ela é uma menininha, mas já com uma bela experiência. Na época, com 13 anos, em 2019, você foi Miss Luanda. Olha só, gente, ela já foi Miss. No final de 2019, foi a Curitiba e conquistou o Miss Team Paraná, Las Américas. Las Américas. E agora, dia 27 de fevereiro, vai participar do Miss Team Brasil, Las Américas, em Curitiba também. E, claro, né, vamos torcer só por ela já, pelo fato de ir e participar, pra nós já é uma honra. E se ganhar, vai representar nosso país lindamente, porque ela é um show de menina. Tudo bem. Vamos conversar, então. Vamos. Mas você começou muito cedo. Comecei, muito cedo mesmo. Mas é onde que surgiu todo esse interesse aí pela moda? Pelo Miss, olha só, pelo Miss, gente. Pelo mundo Miss. Eu sempre gostei muito de tirar foto. Quando eu era pequenininha, sempre ficava tirando fotos minhas. E aí, teve uma vez que a minha mãe fez um book pra mim. A gente foi em uma agência, fizemos um book. As fotos ficaram maravilhosas, mas eu tinha por volta de uns 8, 9 anos ainda. E aí, ficou por isso. Fiz as fotos, nunca mais... Você se achou linda. Maravilhosa. É, porque tem meninas que fazem um book. Ficam assim, nossa, mas eu fiquei horrível. Não, eu amei. E aí, depois ficou por isso. Nunca mais me interessei, não fui atrás, era novinha. E aí, em 2018, com 13 anos, um coordenador do Mato Grosso do Sul, ele veio pra minha cidade e trouxe o primeiro concurso. Não tinha nada disso. Você é de Loanda? Eu sou de Loanda, Loanda-Paraná. Trouxe o primeiro concurso pra Loanda, minha cidade. E aí, eu resolvi me inscrever. Me inscrevi, participei. Eu nunca tinha colocado um salto na minha vida. Não fazia a mínima ideia de como era andar numa passarela. E aí, foi. Eu caí no primeiro ensaio, na frente de todas as participantes, dos acompanhantes. Qual foi a reação? Eu chorei na hora. Chorou? Eu chorei. Eu era bem novinha. Eu até chorei. Mas aí, eu comecei a ensaiar bastante. Treinava em casa com saltos, né? Com salto alto, pra mim, realmente, me acostumar. E ganhei em segundo lugar. Fiquei em segundo lugar nesse concurso. E aí, em 2019, teve novamente esse mesmo concurso, o Miss Loanda. Eu achei que não era pra mim, porque eu tinha ficado em segundo lugar, né? Achei que não era pra mim, que eu não ia querer ir pra frente com isso. Mas aí, insistiram muito pra mim participar. Participei e me dediquei o dobro. Fui atrás dos mínimos detalhes de tudo. E ganhei em primeiro lugar. Tanto é que, de todas as categorias, tem categoria teen, categoria adulta e mister. De todas as categorias, eu fui a que tive mais pontuação. Que os jurados mais deram notas. Me destaquei muito bem. Aí, eu me apaixonei. A partir desse concurso, eu me apaixonei. Daí, mexeu contigo. É, mexeu comigo. Agora, não é o mundo fácil também, né? O mundo das Misses, né? Não, não é fácil. Graças a Deus, hoje em dia, não existe mais isso de ser padrão. Miss tem que ser magrinha, alta. Não existe mais isso. Não existe mais isso? Tem categoria para todas as candidatas. Nós podemos participar da terceira idade, viu? Com certeza. Tem a categoria também. Antigamente, não tinha categoria para maiores de 25 anos, se eu não me engano. Porque, antigamente, a Miss não podia ser casada e nem ter filho. Para ela ser totalmente responsável ao concurso. Sim. Não poderia. Porque, se ela tivesse que ir para um concurso internacional, ela não iria deixar a família dela para ir para outro país, né? São prioridades. Sim, sim. E aí, então, era proibido. Mas, hoje, já existe essa categoria para de 25, acho que é 28 anos, se eu não me engano. Pode ser casado? Pode ter filho. Pode ser casado, pode ter filho. Sim, tem categoria plus size, tem categoria apetite, que é para menina com menor de 1,62. Tem categoria para todo mundo. Todo mundo pode participar, não existe mais isso de padrão. E tá assim. Tô dentro. Tô dentro, já podem se inscrever. Tô dentro. Você tem quanto de altura? Eu tenho 1,70. 1,70. 1,70. Sempre usando salto? Sempre, sempre? Sempre usando salto. Principalmente nos concursos. Depois que eu me acostumei, para mim é super tranquilo andar de salto. Gosto muito de sair com salto. A mulher fica mais elegante? Fica. Fica outra aparência. Ah, fica, fica, fica mesmo. Você cuida muito com a alimentação? Não precisa cuidar? Você é magrinha mesmo, por natureza? Então, a minha alimentação, eu tento manter o mais saudável possível. O que é ser tu saudável? Fala pra gente, pra gente adotar. Eu sempre o mais saudável possível? Eu não faço dieta. Mas eu tento sempre comer comida de verdade. Arroz, feijão. E é verdade. Não comer lanche, porcaria, essas coisas todos os dias. Eu como certinho. E faço academia também. Treino, eu treino certinho. Todo dia eu treino, das seis às sete, com meus personagens, a Suzana e o Diogo. Eles são muito profissionais. Lá de Luanda. Lá de Luanda. Abraço pra vocês de Luanda. Lá de Luanda. Eles são muito profissionais e me acompanham. A respeito de dieta, eu não faço. Eu me permito comer tudo que eu tenho vontade, mas sem exageros, né? Só que também tem o seguinte, né? Ela malha todos os dias, então ela pode comer também. Come chocolate? Como, mas não todos os dias. Eu duvido que não come. Impossível. Também adoro chocolate. Eu amo doce. Só que eu já tô assim no 60%, né? Do chocolate. Então, meio amargo mesmo. Que não mata a vontade, né? Não. De jeito nenhum. Não é aquele doce. É, não é aquele doce. Às vezes nós precisamos daquele doce. Sim. Acho que o nosso cérebro pede. Doce, doce, doce. Você está estudando? Estudo. Estou no primeiro ano do ensino médio. Você pretende fazer o quê? Fisioterapia. Isso te chama atenção por quê? Chama. Ah, porque é uma área da saúde. E eu gosto muito de ir pra academia, fazer alongamentos. E é uma coisa que me chama muita atenção. Eu quero muito poder ajudar as pessoas a deixarem o seu corpo saudável. É verdade. E alongamento, exercício físico é tudo. E fisioterapia está envolvido nesse meio. Verdade. A tua família, foi eles que também ajudaram, te impulsionaram nesse mundo do MIS? Mundo MIS. Tem alguém, uma agência própria que está cuidando de você? Durante, quando eu entrei, primeiro em 2018, no concurso de MIS, surgiram várias agências. Eu participei de umas duas e acabei sendo selecionada. Fui selecionada na entrevista que eles fazem. Sim. Mas aí eu acabei deixando pra lá porque eram agências que cobravam, aquelas agências que cobram dois mil pra fazer o book e aí talvez depois você ser chamada pra fazer um trabalho. Não é algo seguro. Realmente não é algo seguro. Concordo com você. Agência séria não faz a modelo pagar, né? Não faz. Não paga dois mil num book. Eles que te contratam. Isso, verdade. Então tem que prestar muita atenção, muita atenção mesmo. Porque tem muita gente querendo te enganar, passar pra trás. Acontece várias vezes, várias meninas darem o que não tem pra fazer esse book e acabar que o pessoal some, não dá a volta, não tem resultado. Porque sempre tem aquele pessoal que vai pras cidades e chama as meninas. Sim. Daí vão lá pro determinado hotel, daí fazem as fotos, fazem o book e depois eles vendem. Sim, é. Acontece muito isso. É uma forma de ganhar, né? Sim, em cima de pessoas honestas. É, exatamente. Exatamente. É uma forma de ganhar. Então, tudo isso tem que prestar atenção, né? Sim. Porque não precisa tudo isso. Porque se você já, você tem talento, você é uma menina de passarela, sabe andar no salto, é linda, né? Atende todos os requisitos de uma miss, pra que você ficar fazendo um book aqui, um book lá e pagando por ele? Não precisa disso, né? Não, não precisa. Não é necessário. Então. Agora você está indo pro Miss. Agora eu vou participar do Miss Team Brasil das Américas. E quem está levando você? É a minha coordenadora. Ela é a coordenadora do Miss Team Paraná. Ela que organiza o concurso. Da onde que ela é? De Curitiba. Ah, é? A Bárbara. Ah. Ela é de Curitiba. Ela é a coordenadora do Miss Team Paraná, o concurso que eu ganhei. Então, ela que está responsável. Está me ajudando atrás de vestido. Eu mando foto pra ela. Está me ajudando a treinar minha oratória. Então, isso é muito importante, gente. É ter gente séria envolvida no concurso. Sim, gente séria, profissional. E a Cris já faz muito tempo já que está nesta área, não é? Sim. Lá de Curitiba. Está envolvida? É isso? Aham. Né? Então, é isso que é importante. A mãe pode confiar em deixar a sua filha viajar. Tranquilamente. Tranquilamente, sem medo. Eu vou pra Curitiba sozinha. Fico confinada porque a gente entra em confinamento com as outras candidatas em um hotel. Quantos dias, Fê? Vai ser do dia 25 ao dia 27. Agora, e o que que acontece nesses dias de confinamento? Então, a primeira chegada lá, recepção de todas as candidatas, a gente participa de uma reunião e entrega de kit, que aí tem lembrancinha que a coordenação dá para as candidatas, ganha a faixa que você vai usar para discilar, que é padronizada para todas as candidatas. E aí, durante os outros dias, tem entrevista, que é a oratória, tudo isso conta ponto, tudo isso tem jurado avaliando. Tem a oratória, tem a prova de estética corporal, que é as candidatas desfilam com biquíni. É biquíni ou é maiô? Biquíni. Biquíni. Maiô, não. Não, é biquíni. Agora, a idade ali também é o quê? De 14, 15, 16 anos? Então, tem a categoria teen, que é de 15 a 18 anos, e aí tem a categoria normal, que é o Miss Brasil, né? A Miss Brasil, que aí é de 18 a 20. 18 a 20 anos. 18 a 20 anos. Aham, que daí é a categoria normal. É a tua categoria? Não. A minha categoria é a teen, é de 15 a 18. É, a de 15 a 18. Isso, aham. Você fez 15 anos ou vai fazer? Eu vou fazer 16 agora em março. Ah, já, você é do mês de março? Eu vou fazer 16, dia 4. Dia 4 de março? Aham, já está chegando. Vai ser praticamente na mesma semana do concurso, né? Dia 27 é a final do concurso, e aí 28 acaba fevereiro. Verdade. Agora eu falei para você que você pode viajar, tá, com o pessoal responsável, né, pelo concurso, ela vai levar só você ou vai mais meninas? Não, como eu estou representando, é meninas de todos os estados, ó. De todos os estados. De todos os estados, como é o Miss Nacional, né? É todos os estados. A Bárbara, ela está responsável pela minha preparação. A Bárbara, pela tua preparação. Sim, porque ela é a coordenadora e organizadora do Miss Team Paraná. Sim. Então, eu ganhei o concurso deles, eles me ajudam em toda a minha preparação, me ajudam a ensaiar, mando tudo para eles. Aham. E aí, agora, ela é a coordenadora do Miss Team Brasil também. Ela é que organiza esse concurso também, mas é menina de todos os estados. Amazonas, Rio de Janeiro, Santa Catarina. Olha, exato, eu não sei te falar, mas eu acho que são mais ou menos por volta de 20. Não tem todos os estados, mas tem a maioria. É. Tem meninas de maioria de todos os estados. Você conhece todas, assim, por foto ou menos? Por foto, pela foto que eles postam no perfil do concurso divulgando a candidata. Todas lindas, todas têm a sua essência, têm a sua beleza. Nosso país tem, né, de mulheres lindas. Sim, muita diversidade. Ai, gente. Agora, você, vamos só falar assim, você eleita a Miss, né? Pra você, o que que agrega na sua vida, na tua vida profissional? Na minha vida profissional. Na vida profissional? A vida profissional, porque ela é uma estudante, né? É. Mas vamos falar assim do Miss, no caso. Primeiro, eu vou ensinar no Média. Porque o Miss, ele me trouxe muita experiência. Me ajudou a amadurecer muito. Eu evoluí muito com o Miss. Perdi vergonha de falar em público. E ser Miss é ser missão. Miss é missão. Miss não é só um rostinho bonito. Não é só a menina ter a passarela bonita. Ela tem que saber ser voz ativa na sociedade. E usar a sua representatividade e influência pra ajudar em ações sociais. Está sempre preparada pra fazer o bem. E isso me encanta, porque quando eu participei do Miss Luanda e ganhei, eu já participava de várias ações sociais. A gente se reunia e arrecadava alimentos pra entregar pros moradores de rua. Arrecadava produtos de limpeza, fralda, alimentos também pra doar pro asilo. E é isso que me encanta, que me chama a atenção no mundo Miss. Eu amo ser porta-voz na sociedade. Olha, novinha, mas tão falante, né? Decidida, resolvida. Fala demais. Aí, ó, foi o Miss que me proporcionou isso. Essa empoderada já cedo. Eu vou te deixar bem à vontade pra você deixar um recado pro pessoal de casa que está te acompanhando, porque nós vamos muito longe. Sim. Então, deixa o teu recado. Eu quero agradecer a minha família, que sempre me apoia e me incentiva, me ajuda a ir atrás das coisas. E agora que eu comecei a namorar, já tem um ano e quatro meses. E ele é meu braço direito. Ele me ajuda a fazer tudo, me apoia em tudo. Não tem ciúmes de nada. Toda vez me perguntam, ah, mas seu namorado não tem ciúmes? Tem que desfilar. Pessoa ressofida. Tem que desfilar de biquíni. Não, ele confia muito em mim, eu confio muito nele. E ele que me traz pra Humarama, pra provar os vestidos. Ah, que bacana. Aham. Vai nos ensaios fotográficos comigo. Ele é minha sogra. Queria agradecer ele de coração por estarem fazendo parte dessa história, desse sonho na minha vida. Como é que é o nome do príncipe? Igor. Igor, um abraço pra você. E cuida direitinho, viu? Cuida mesmo. Cuida bem. Vale a pena você cuidar bem dela. E um abraço aí pra família toda do Igor, né? É, toda a minha família, a família dele, todo mundo me apoia. São todos de Luanda, né? São todos de Luanda. Um abraço pra todos vocês aí de Luanda, viu? Os familiares. Familiares. E eu desejo sucesso pra você. Muito obrigada. Mas o ateliê da... Passa um pouquinho pra Danilda, fazendo favor. Ou deixei ela stand-by. Ela tava descansando. Ela tava descansando pra mim poder conversar aqui com a nossa querida Nicole. Você que vai vestir ela, então? Sim, eu que vou vestir ela. Ai, que honra, gente. Que uma honra. O ateliê, Daniela e Sauim, está vestindo a nossa Nicole. Que cor que é o vestido? O vestido dela vai ser um nude com azul. Um azul quase, um azul bique, né? E ele vai ser bordado. Um vestido com franja que nunca caiu de moda. Sempre está em moda, né? E é uma franja bem diferente. A turma vai conferir depois que passar o Miss. Porque eu vou anunciar, né? E vou mostrar. E aonde que nós podemos assistir esse Miss, hein? Você sabe? O concurso vai estar ao vivo no Instagram oficial do concurso. Que é arroba Miss Brasil de Las Américas. E no meu Insta, eu também estou postando toda a minha preparação. Todas as minhas parcerias e trabalhos incríveis que eu estou fechando. É arroba Nicole, underline escalhante. Nós vamos ver a nossa Nicole por lá. Desfilando lindamente com o vestido, claro, do ateliê Daniela e Saoim. Sobre a responsabilidade, né? Da Daniela e da Maria do Carmo. E grande responsabilidade, viu? Está nas nossas mãos a parte da beleza, né? E falando nisso... E sempre cuida muito bem, viu? E, Tamiris, as nossas Miss todas trazem um título, uma faixa. Quando não ganha no primeiro lugar, com certeza Miss Elegância. E está dito. E está dito. A Daniela, muitíssimo obrigada pelo teu carinho e pela tua atenção. Obrigada também por me vestir sempre. Ela sempre também com novidades para mim. E é muito bom ter um ateliê do porte do Daniela e Saoim. Sempre ali ao lado da gente para dar esse socorro tão especial que é o traje. Então, nós sempre precisamos de roupas lindas. E vocês são responsáveis. Muito obrigada. De nada. Que Deus te abençoe grandemente. Amém. Amém para todos nós. Manda um abraço para o Celso, tá? Ah, eu dou sim. Com certeza. Abraço, Celso. É outro também que é meu braço direito. É verdade. Meu apoiador. É verdade. Em tudo, em tudo. A nossa vida... Eu sempre trabalho com roupa de festa, mas a gente acompanha também nossas... Tanto Miss a gente acompanha quando é da região, né? Logo porque eu sou jurada também nas regiões, né? Ele está junto. Na minha... Nas nossas noivas. Vai para o hotel. Ele vai junto que eu vou vestir, né? As meninas de 15 anos vai trocar lá no salão. Meu marido Celso está junto. Então, eu quero agradecer de coração a ele porque também ele é meu braço direito. Ela está mandando beijão para o mozão. Então, mozão... Agora você pode passar então para ela, para a Nicole. Nicole, eu vou te desejar sucesso total. Muito obrigada. Que Jesus te cubra de bênçãos. Amém. O importante é que você está participando. Com certeza. Toda a experiência. Toda a experiência dela, já com 15 anos. A menina de experiência. Uma menina descolada, vamos falar assim. E já preparada então por mais este concurso de responsabilidade. Muito lindo. Com certeza. Maravilhoso. Que Jesus abençoe grandemente. Você também. Muito obrigada. Sucesso e se cuida. Pode deixar. E na volta já sabe, né? Já, já sei. O estúdio do programa da Tamires. Trazendo as novidades para a gente. Que Deus abençoe. Amém. Eu vou para o comercial. Na volta eu estou na minha cozinha com mais uma culinária para vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho